Vamos lá, Josias, vamos entender essa história. O que significa essas mensagens pedindo o pagamento em dinheiro vivo? Para quem quiser, acessa a nossa manchete principal que você vai ter acesso a esses diálogos. E que mostram ali, não, tem que ser em dinheiro vivo. O que isso indica? O que isso significa? Que caminho é esse para a investigação? De que crime estamos falando, Josias? Isso significa, Fabíola, que surgiram mais evidências de que as finanças da Michele Bolsonaro estão em completo desalinho. Isso não orna com uma pessoa que se diz honesta, correta. Ninguém que é honesto tem uma finança pessoal tão desorganizada. Ela atribui a tudo isso que está acontecendo à perseguição política. Ela disse, numa entrevista recente, que depois que ela virou presidente do PL Mulher, os ataques se intensificaram, porque ficou subentendido que ela poderia ser candidata. Daí os ataques. Agora, toda farsa tem dois gumes. O que se verifica, quem observa o discurso da Michele, percebe que ela está incorporando a oratória dos políticos antes mesmo de obter um mandato. Então, esse tipo de oratória, a perseguição política para o público externo, pode ter algum efeito, sobretudo para os bolsonaristas que engolem todas as suposições do Bolsonaro e da Michele sobre eles mesmos. Então, ali nas redes sociais do bolsonarismo, qualquer justificativa é digerida instantaneamente. Agora, a Polícia Federal, Fabíola, ela não tem pressa, ela só tem perguntas. Então, ela espera, ela ouve essas explicações esdrúxulas da Michele e vai colecionando dados para o instante em que a Michele será intimada a prestar esclarecimentos. Essa intimação é certa como o nascer do sol a cada dia. E hoje a Michele tornou-se uma personagem absolutamente indefesa. Ela é casada com um sujeito pão duro, a ver sua ideia de homenagear a sua própria mulher com um cartão de crédito. Então, ela usava lá um cartão vinculado à conta da amiga Rosemary Cordeiro. A Polícia Federal descobriu que as faturas eram liquidadas em dinheiro vivo pelo coronel pagador, o Mauro Cid. Aí ela diz, nunca me pediram explicações, eu uso esse cartão desde 2011. Eu era quebrada, eu era quebrada. Em 2007, eu casei com o Jair, fui para o Rio, tenho irmãos, dá a entender que sustenta a família. O marido era pão duro, não deu um cartão a ela, ela pegou o cartão da amiga. Então, agora surgem essas evidências de que houve pedido de saque em dinheiro. Então, diria você, Fabíola, que a Michele, ela precisa atentar para a sua nova condição. Ela se tornou, como disse, uma personagem indefesa. Ela precisa arrumar meio quilo de explicações, porque uma hora ela será intimada a depor. Ela incorporou o discurso do... Ela virou uma parlamentar sem mandato. O discurso dela é de parlamentar, antes mesmo de obter o mandato. Agora, isso não resolve muita coisa na hora que tiver que acertar as suas contas com a Polícia Federal. Até porque, não sendo parlamentar, ela ostenta o discurso, mas não dispõe de foro privilegiado. A nossa reportagem tem os trechos e as trocas de mensagens. Porque essa reportagem, ela foca justamente nas mensagens de Mauro Cid com as assessoras. Coloca na tela, por favor. Aqui a gente tem algumas mensagens de WhatsApp. Em uma delas, uma das assessoras fala da preocupação de Michele estar usando o cartão de crédito da amiga. Que é aquela coisa que ela falava, que até o Josias estava falando aí. Que ela usa o cartão de crédito porque ela é muito dura. E fala que é uma situação muito preocupante ela usar o cartão de crédito da amiga. E outras mensagens aqui pedindo o depósito em dinheiro. Essa mensagem foi em 10 de outubro de 2021. A gente está trazendo aqui essa reportagem do Arrigui e Talento. Da troca de mensagens das assessoras de Michele com o Mauro Cid. Essa aqui é bem interessante. A assessora Gisele da Michele Bolsonaro pede ao ajudante de ordens, o Mauro Cid, o saque de valores para a Michele. O ajudante de ordens então encaminha a demanda a um subordinado seu, o tenente Osmar Crivellat. Para realizar o depósito em dinheiro vivo na conta dela. Está lá. A Gisele manda. Coronel, conseguimos um saque hoje para a dama? Valor de R$ 4,900 para transferir para a conta da dama. Por favor, coronel. Aí ele manda. Putz! E uma carinha. Meio tristinha. Né? Esse mojo é de tristinho? É de tristinho. Mojo é de tristinho, assim. Putz! Aí o Mauro Cid encaminha isso para o tenente Osmar Crivellat. Valor de R$ 4,900 para transferir para a conta da dama. Repassar esse dinheiro para a Gisele? Isso! E aí, depois, na sequência, ele manda o comprovante. Aí ele põe. Depósitos para a PD. Primeira dama deu problema na máquina. Teve que fazer em duas etapas. Então, em dois, em duas transferências. Está aqui. Josias, deposita dinheiro na conta da dama. É assim a troca de mensagem de Mauro Cid com as assessoras. É bastante curioso que, a despeito desse relacionamento financeiro ativo, a Michele, assim como o seu marido, joga o Mauro Cid ao mar. Depois de se servir dos bons préstimos desse personagem, como se fosse um estafeta a serviço das pulsões patrimonialistas da família Bolsonaro, a Michele alega que não tinha nenhuma relação com esse coronel. Foi o que ela disse na entrevista que foi publicada no final de semana pela Veja. O meu contato com ele se dava por meio das assessoras. De fato, o contato se dava por meio das assessoras, mas o objetivo era muito concreto. Estava pedindo dinheiro. Ela diz que pagava as minhas contas pessoais porque ele ficava com o cartão da conta corrente do meu marido. Ele ficava também com o cartão corporativo da Presidência da República. Então, essa investigação é indispensável para saber de que cartão saiam os recursos que bancavam as despesas da Michele Bolsonaro, que vai ficando claro, iam muito além do vestidinho da filha, dos absorventes e da comidinha. Muito além. E é preciso elucidar também, se o Bolsonaro sonegava um cartão à sua mulher, porque era pão duro, não queria dar um cartão de crédito vinculado à sua conta, qual é o nexo de a Michele manter o cartão de crédito em nome da amiga ou vinculado à conta da amiga, se era o marido que pagava as contas? Ora, se o Bolsonaro pagava essas contas, por que o cartão da Michele não estava vinculado à conta do próprio marido? Por que era preciso ter um cartão clandestino, vinculado a uma amiga de muitos anos? Não faz nexo, Fabíola, as alegações não correspondem aos fatos. Daí a relevância dessa investigação, não importa o montante do dinheiro, parece ser mais do que os Bolsonaro insinuam. Mas não importa, pouco ou muito, há um dinheiro de má origem nessas transações financeiras. É preciso saber se essa origem é o bolso do contribuinte. Se for, é um crime, um crime grave, que exige punição. E a Michele Bolsonaro, Fabíola, ela vai evoluindo aos pouquinhos daquela posição de sacrosanta representante dos evangélicos numa campanha meio pouco cristã do marido, para uma posição em que ela própria salta de um pedestal para um ambiente não muito recomendável. Ela vai descobrindo aos poucos que o pedestal não tem escada, não tem elevador. E a queda pode ser expressiva, Fabíola. É, vamos ver o impacto disso e as investigações.